Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o Teu Deus? E quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de Ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das Tuas cachoeiras. Todas as Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o Seu fiel amor de dia. De noite, esteja comigo a Sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o Teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a Tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. O que eu amo na Palavra de Deus e principalmente nos Salmos é que algumas vezes parece que fui eu que escrevi. E eu acho que não só sou eu que tenho essa sensação, né? Talvez você alguma vez já abriu a Bíblia lá em algum salmo. E talvez até agora, enquanto eu lia, você disse Nossa, é exatamente isso que eu estou sentindo. Parece até que fui eu que escrevi aquilo ali. E eu vejo aqui um homem segundo o coração de Deus, mas um homem como eu, como você, como todos nós. Que tinha as suas limitações, as suas fraquezas, as suas lamentações. Amado ou amada do Senhor, eu vejo aqui o salmista, ele é tão triste, mas tão triste que ele conta de uma maneira muito peculiar a sua tristeza. Ele conta de uma maneira muito própria, de uma maneira singular. Ele fala de choro de dia e de noite. Ele fala das suas lágrimas, né? Ele fala dos inimigos que se levantam contra ele, afrontando ele. Ou seja, pressão psicológica. Ele fala do passado com alegria, mas ele lembra do presente com tristeza. Ele, no meio desse salmo, por um momento, ele fala de uma tristeza profunda. Ele relembra de uma alegria passada. Uma hora ele diz que vai louvar a Deus e daqui a pouco ele diz de novo. Por que, Senhor, te esqueceste de mim? Eu vejo aqui ele oscilando nas suas emoções, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Mesmo no meio dessa agonia toda, por um momento ele diz, minha alma, espera em Deus, minha alma. E depois ele faz, ah, Senhor, por que você esqueceste de mim? E depois ele fala de novo, minha alma, por que você está abatida? Espera em Deus. Veja que conflito interior. Veja que alma ferida. Como a sua, talvez. E sabe, hoje você está atravessando um momento de enfermidade emocional. Algum transtorno. Ansiedade. Depressão. E por falar em depressão, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, nos próximos 20 anos, a depressão, ela deve se tornar a doença mais comum do mundo. Vai afetar mais pessoas do que qualquer outra doença. Amado, 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 amado do Senhor. Se eu não encontrar cura em Deus, talvez eu não encontre a cura em mais outro lugar, em nenhum outro lugar. Eu vejo que o objetivo aqui do salmista, quando ele compõe esse salmo, é para me ensinar, é para ensinar a você a atravessar o mesmo vale de dores que ele atravessou. O salmista, ele quer nos ensinar a enfrentar a tristeza, a depressão, a ansiedade. Olha, Deus, ele te criou com emoções. E despertar essas emoções é saudável. Ninguém consegue estar feliz o tempo todo. E ninguém também consegue estar triste o tempo todo. Ou seja, as nossas emoções oscilarem dentro de um equilíbrio, dentro de uma harmonia. É normal, é natural. Você passar por uma luta e você chorar. Tem hora que a gente tem que chorar mesmo. Mas a gente precisa entender que para tudo tem um tempo. Se eu atravesso um momento de luto na minha família, eu perco um ente querido, é óbvio que eu vou chorar e vou chorar por um bom tempo. Mas tudo tem um tempo. Tem tempo de chorar e tem tempo de enxugar as lágrimas. Mas como nós vemos lá em Eclesiastes, tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar. O que eu não posso é determinar para a minha vida que eu vou chorar o tempo todo por conta de algo que aconteceu. Você está entendendo? Mas aí, amado, amada, quando eu olho aqui para o salmo de número 42, que primeiro eu preciso entender o porquê a minha alma fica abatida. E o salmista, ele faz essa pergunta para ele mesmo aqui no salmo 42 e o verso de número 5. Depois ele faz no salmo 42 e o verso de número 11 e faz a mesma pergunta no salmo 43 e o verso de número 5. Eu preciso olhar para dentro de mim e me analisar, conversar comigo mesmo. Você sabia que o psicólogo tem um papel fundamental em conversar com o seu paciente? E algumas vezes, e na maioria das vezes, é o próprio paciente quem entrega ao psicólogo a cura, o tratamento para a sua própria doença, para o seu próprio problema. Quando você começa a conversar ali, eu quem dou os caminhos para que eu possa ser tratado. Tem tanta coisa dentro de mim que eu não conseguia entender ainda. E que se eu parasse, eu analisasse melhor e eu conversasse mais com Deus, eu conseguiria entender o porquê de eu reagir assim em algumas situações. E eu já poderia ter contornado muitas situações se eu me conhecesse melhor? Deus está dizendo, olha minha filha, examine-se mais, conheça-se melhor. Pense mais sobre você mesma. Pergunte-se mais, faça-se mais perguntas. Você precisa entender o que você está passando, por que você reage dessa forma, para que você não venha cometer os mesmos erros. E quando você entende o porquê você reage assim, quando você entende o porquê você pensa dessa forma, você começa agora a bloquear o que precisa ser bloqueado, melhorar o que precisa ser melhorado. É por isso que o salmista, ele pergunta a ele mesmo. E conversando com ele mesmo, ele dá um direcionamento fundamental, importantíssimo aqui. Ele diz, ei, minha alma, você está aí? Por que você está abatida? E eu imagino que ele começou a responder para ele mesmo. É porque eu estou me sentindo abandonado por Deus. Ele diz aqui. Por isso que escrever também faz tão bem para a nossa alma. A gente escrever, a gente coloca para fora. Falar com Deus, colocar para fora o que a gente sente, vomitar na presença do Senhor as nossas dores. Eu uso essa expressão vomitar, porque vomitar a gente vomita coisa estragada, né? Coisa que não está fazendo bem a gente. Aí o salmista vai respondendo aqui, olha, eu estou me sentindo abandonado por Deus, porque, rapaz, está muito difícil o negócio. Parece que Deus nem me enxerga mais. Ele responde também, sabe por que eu estou assim? Que eu estou presa ao passado. Quem sabe se você está aí me ouvindo, está presa ao passado, está amarrado um negócio lá atrás, que você não se desamarrou ainda, e nem pretende se desamarrar. Deus está dizendo, é hora de cortar esse laço com o seu passado, minha filha. O que passou, passou, meu filho. É hora de romper com o que passou. Eu tenho vida nova para você. Eu tenho uma história nova para você. E os meus caminhos são de paz e não de mal. Os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. Os meus planos são maiores do que os teus planos. Diz o Senhor, o que passou, passou. Aleluia, 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 aleluia. Olha, eu só me estou olhando para dentro dele. Eu tenho algumas coisas do passado que mexem ainda comigo. Eu estou me sentindo abandonado por Deus. E tem tantas outras coisas. Eu estou assim por conta de uma doença. É uma enfermidade, Clarissa, que eu sinto aqui, que dói o tempo todo. E eu não consigo, parece que eu nunca, eu tenho a sensação que eu nunca vou ser feliz por conta dessa enfermidade. Ah, eu sei, é porque eu estou cansada. Eu estou muito cansada. Cansaço é físico, é mental também. Talvez você tenha tantas justificativas e você não conseguiu ainda pensar sobre elas para traçar caminhos, para resolver essas situações. Você só deixa o peso lhe sobrecarregar todos os dias. E você insiste em carregar esses pesos. Se você não olhar para dentro de você e tentar identificar o que precisa ser melhorado, você vai continuar carregando pesos pesados. Você está entendendo? É muita responsabilidade. O que é que você pode fazer para contornar tudo isso? O que é que você pode fazer para dividir essa responsabilidade com alguém? Será que você está atropelando as prioridades? Será que você não está se apegando ao que você não consegue resolver? Deixa eu falar uma coisa importante, hein? Escuta isso aqui que eu vou falar. A gente se apega às coisas que a gente não consegue resolver. A vida para porque a gente se agarra com as coisas que a gente não consegue resolver. E as coisas que a gente pode fazer, as coisas que a gente consegue resolver, a gente não faz. Porque a gente está lá agarrado com as coisas que a gente não pode fazer. Você está entendendo? Porque tem um monte de coisa assim na sua vida que você não pode resolver e você parou no tempo por conta daquilo. Você está lá. Você dorme e acorda pensando no que você não pode resolver, que você não pode fazer mais nada por aquilo. E o que você pode fazer, você deixou de fazer. Vai passando. E sua vida está assim, se atrapalhando. E aí cada dia mais você fica angustiado porque você diz assim, ah, os problemas estão me atormentando. Deus se esqueceu de mim e você está lá agarrado com aquilo. Deus está dizendo, te liberta minha filha. Eu tenho coisas grandes para você. Faça o que você pode fazer. Faça o possível que o impossível eu faço. Diz o Senhor nesta manhã. Presta bem atenção se não é assim. Quando eu me dei conta nessa realidade da minha vida, eu comecei a mudar muita coisa. As coisas que a gente não pode resolver fazem a gente parar na caminhada. É uma verdadeira estagnação na nossa jornada. Você para no tempo. E o que você tem que fazer vai passando, passando, passando. E você não faz absolutamente nada. E aí fica aquele peso sobre os teus ombros. Filha amada de Jesus, acorda. Ei, hoje é um novo dia. O que você pode fazer? Talvez você acordou aí sobrecarregado porque você está... Ai, Deus, aquilo. Você senta no sofá e está perdido aí. E tem tanta coisa para você fazer. Quem sabe você perdeu o seu emprego. E você perdeu até a esperança. De uma nova perspectiva de vida. De um novo emprego. De um emprego melhor. Você não acredita mais em si mesmo. Porque por conta de algo que você não conseguiu resolver. E aquilo te amarrou. Aleluia. Deus te liberta nessa manhã. Se você crer. Hoje é dia de libertação. Libertação do que passou. Aleluia. A tua alma abatida. O Senhor está curando no dia de hoje. Tem remédio para você. Remédio sem efeito colateral. Remédio que não te traz dor. Remédio que só te traz bênção. Remédio puro. Remédio limpo. Remédio santo. Remédio sobrenatural lá do céu. Aleluia. Aleluia. Nós já vamos orar. Eu já quero orar com você. Mas deixa eu finalizar aqui. Essa mensagem poderosa para as nossas vidas. Amado, amada. Eu acredito muito que Deus dá inteligência aos homens, aos médicos. Os remédios. Ele nos tem grande valia. Grande serventia. Deus usa médicos. Deus usa remédios. Eu já estive no hospital. E entre a vida e a morte. Fui cuidada por uma equipe médica de excelência e hoje, pela vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, estou viva. Eu indico a você que sofre de transtornos, depressão e você percebeu que as coisas fugiram do seu controle, a procurar, sim, ajuda médica. Sempre que eu trato desse assunto tão delicado, eu não posso ignorar o que Deus deu ao homem. Eu não posso ignorar a ciência. Busque ajuda médica se você assim necessitar. Mas eu quero dizer a você que na maioria das vezes, em se tratando da cura para a alma, os remédios, as medicações, a química, tudo isso, são coisas ineficazes. Na maioria das vezes, elas apenas enlevam a alma por um tempo. E se você não conseguir trabalhar as suas emoções, se você não conseguir se tratar por dentro. Se você não buscar ajuda divina, você não poderá vencer essa batalha. É por isso que o salmista, ele direciona e direciona para o lugar certo. Ele nos ensina aqui a focar a nossa vida em Deus. E as vezes a gente foca em problemas. A gente foca a nossa atenção em pessoas. A gente foca na gente mesmo. A gente foca a nossa atenção no passado. E isso só aumenta a nossa tristeza. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 116. Olha como ele define bem a dor dele. Ele diz, as cordas da morte me envolveram. As angústias do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristezas me dominaram. Meu Deus. Meu Deus e meu Deus. Aí depois ele diz, Senhor, livra-me. Ele sabe onde tem ajuda certa. No momento certo para resolver o seu problema. Definitivamente. Ele sabe que ele não vai tomar um ansiolítico com Jesus. Ele sabe que com Jesus ele não vai tomar um remédio para dormir. Ele sabe que em Deus ele busca a ajuda do maior psicólogo, do maior psiquiatra que já pisou aqui na terra. Ele sabe que ali ele encontra a verdadeira cura. E aí ele diz, Senhor, livra-me. Porque o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus ele é compassivo. O Senhor protege os simples. Ah, que coisa linda. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Amado, eu aprendo aqui que eu devo desabafar com Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer é não me calar. É colocar para fora. É se abrir com Deus. Sim, é conversar com Deus. Não se queixar, desabafar é não se calar. Ei, para de descontar a sua dor nas pessoas. Ei, mãe. Você que tem descontado nos seus filhos, tem batido nos meninos. Por conta da tua revolta, dos teus problemas maus resolvidos. Das tuas dores internas. Você tem sido explosiva com todo mundo. Também não vá para a rede social para desabafar. Para querer chamar a atenção do mundo inteiro para a sua dor. Amado, desabafa com Deus, amada. O salmista, ele desabafou por Deus. Ele desabafou com Deus. Ele diz assim, ó Deus, minha rocha. Aleluia. Por que Deus, tu se esqueceste de mim? Deus, ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ainda que você não use as palavras adequadas. Ainda que muitas vezes você seja injusto com Deus nas suas palavras. Mas ele sabe o que você está sentindo. O bom e interessante é que para falar com Deus, eu não preciso medir as minhas palavras. Eu não preciso contornar. Eu não preciso arrumar o que eu quero falar com Deus. Porque ele sabe me entender na hora da minha dor. E aí agora o salmista, quando ele conta o que ele estava passando, ele se lembra do amor de Deus e ele reafirma para ele mesmo. Isso aqui é para você fazer no momento de dor. Veja, ele já entendeu que Deus era a rocha dele. Ele percebeu que ele não precisa, precisava organizar as palavras dele para falar com Deus. Ele percebeu que ele precisava colocar para fora, desabafar diante de Deus as suas dores. Você tem feito isso? Isso é a cura para você. Você não pode estar guardando coisa podre dentro da geladeira que vai contaminar os outros alimentos. Se você deixar lá por tempos e tempos, dentro do seu armário, põe lá um pedaço de carne podre para você ver. Vai criar tapuru, os bichos vão andar na dispensa toda, vai ser uma desgraça. Acabou com sua feira do mês. E você não pode guardar coisa podre dentro de você, amada. Deus está dizendo, filha amada, desabafa. Conversa comigo, eu sou todo ouvidos. Esse é o caminho da cura. É o caminho da cura, interior. Outra coisa que eu aprendo aqui, amado, amada, é se lembrar e mostrar para mim mesmo o quanto Deus me ama. O quanto que eu sou amada e o quanto que ele cuida de mim. Você tem feito isso? O salmista lá no verso 8, ele diz, durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor. Olha que coisa linda. Você acorda de manhã, Deus derrama o amor dele sobre você. Você é filho querido, você é filha amada de Deus. O salmista sabia, quando ele falou, se o tumulto tomar revolto, enquanto suas ondas e correnteza, que fala de confusão na vida dele. Mas ele diz assim, olha, durante o dia, de noite há confusão, mas durante o dia o Senhor está derramando o amor dele sobre mim. Aleluia, quando a tua alma se abater, reafirme o amor do Senhor para você mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu quero aprender aqui nessa palavra é transformar o meu lamento em cântico. Eu preciso aprender a cantar no meio da tempestade. Eu preciso aprender a entoar hinos ao Senhor no meio da tempestade. Quando a tua alma ficar abatida, transforma o teu lamento em cântico. Pode orar cantando. Pode cantar orando. Faça da sua dor o seu cântico. Suas orações ao Senhor, foi isso que o salmista fez. Aleluia. Aleluia. Veja que lindo exemplo aqui. De como cantar esse salmo, aquele hino tão conhecido lá da Arpa Cristã. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando ficas em suas promessas. Que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Você pode dar uma glória para Jesus aí? Transforme o seu lamento em cântico. A Bíblia dá tanto exemplo para a gente de batalhas vencidas através do louvor. Ah, louvado, engrandecido e exaltado, seja o nome do Senhor Jesus. Querido, amado, amada do Senhor, eu quero agora te convidar para orar. Essa palavra, ela arde no meu coração e ela me ensina tanta coisa. Por que está tão abatida a minha alma? Por que está tão triste? Aqui dentro de mim, espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Veja, o salmista aqui pregando para a alma dele. Como eu estou pregando para você. Você sabe que eu estou aqui pregando de segunda a quinta-feira, na rádio. E eu sempre digo, Senhor, me dá uma palavra para eu dar ao teu povo. E Ele sempre dá. Mas algumas vezes eu não consigo pregar para mim mesma. Esse é o maior desafio. Nos momentos de luta. Eu preciso aprender a pregar para mim e você para você. Olha o salmista aqui pregando para ele mesmo. Minha alma, espera aí, né? Para de agonia. Espere em Deus. Você se esqueceu que você tem um Deus? Você se esqueceu que você tem um Deus? Eu quero convidar você a lembrar a sua alma nesta manhã, antes da gente orar. Diga aí para a sua alma hoje, agora. Diga assim, ei, minha alma. Espere em Deus. Te acalma aí dentro. Por que você está abatida desse jeito? Você não é órfã. Você tem pai. Espere em Deus. Espere em Deus, minha alma. Nós já vamos orar agora. Mas eu queria começar a oração com você. Conversando com você mesmo agora. Dizendo, espere em Deus. Põe a sua confiança em Deus. Põe a sua confiança em Deus.